Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Executivo escolhido para o presidente do Banco do Brasil deve acelerar venda e ativos Vocês sabem muito bem que o Banco do Brasil está trocando o seu presidente aí e já deve ter um escolhido, conforme Jair Bolsonaro deu em nota ele aí nas suas caminhadas comentou com alguns jornalistas, né? E aí deu o nome, tem matéria sobre o assunto também É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje no quadro, as rapidinhas do Alta Renda Fala galera do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, o meu nome é Mayron e eu estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira pois através dessas dicas eu consegui vários cartões dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço Essa é uma das agendas prioritárias para a equipe econômica do ministro Paulo Guedes Embora seja mais conhecido pelo trabalho em banco de investimentos do que no segmento do varejo O escolhido para presidir o Banco do Brasil, André Brandão, segundo fontes do setor financeiro poderia agilizar a agenda de vendas de ativos do bebê Essa é uma das agendas prioritárias para a equipe econômica Brandão é o verdadeiro lord inglês, tem experiência em atacado e pode ajudar na venda de ativos Também tem postura para lidar com grandes clientes e receber investidores disse um banqueiro na condição de anonimato Em relação a venda de ativos do bebê, algumas agendas já andaram como a venda de ações da IRB Brasil, RE e Neonergia o início de parceria com o UBS em bancos de investimentos e abertura de capital do bebê ex-banco Votorantim Mesmo assim, a gestão de Novais teria deixado a desejar nesse quesito além de ter sido atropelada pela pandemia de coronavírus Brandão também pode ajudar nas conversas com Bradesco que tem uma série de sociedade com o bebê pois participou da venda do HSBC ao banco A Cielo deu o primeiro prejuízo trimestral de sua história no início deste ano impactada pela pandemia e pela pressão concorrencial O bebê, assim como seus rivais, também sofre pressão em relação à evolução tecnológica que está transformando o setor com a chegada de fintechs As informações são do jornal O Estado de São Paulo Ontem, na TV, Bolsonaro estava andando e jornalistas perguntaram qual seria o nome quem seria o nome, literalmente, do novo presidente do Banco do Brasil e Bolsonaro pegou e acabou falando que seria André Brandão, ex-presidente do HSBC aqui no Brasil Aí ele disse que ele confia em Paulo Guedes que o Paulo Guedes decidisse seria isso, mas que o nome cotado aí seria André Brandão Aí depois perguntaram pra ele, né novamente, se esse realmente estava confirmado ele estaria falando amanhã, que seria hoje, segunda-feira que eu estou gravando o vídeo com o ministro da economia, Paulo Guedes e que ele confia em Paulo Guedes que o Paulo Guedes decidisse então seria o presidente do Banco do Brasil Tudo indica então que André Brandão será o presidente do Banco do Brasil Vocês sabem muito bem que o Banco do Brasil tem passado por dificuldades aí, problemas em todo sentido Nós do canal aqui também estamos acompanhando todos os outros bancos Mas o BB, vocês sabem muito bem que quando eu faço vídeo comento sobre o Banco do Brasil vocês observam como que está o Banco do Brasil hoje realmente, né Quando você vê o presidente da Caixa Econômica Federal fazendo o que está fazendo vocês estão vendo aí, dia a dia, a Caixa Econômica o que vem acontecendo Eu estive na Caixa Econômica, conversei com alguns gerentes e a dificuldade realmente é grande pra Caixa Econômica Vocês observam o Banco do Brasil nos estados na cidade onde vocês estão como está colocado as agências do BB Então realmente precisa de uma mudança aí do novo mudar essa performance do Banco do Brasil esses ativos que eles têm aí pra fazer as vendas e adquirência aí do Banco do Brasil precisa ganhar fôlego, né e também atualizar suas agências bem como serviços financeiros que estão além do que poderia ser o Banco do Brasil A gente que é correntista do banco, a gente sente aí a pressão, o descaso, né dessas agências, do sistema do Banco do Brasil principalmente, né, na oferta de crédito que é um obstáculo Existe bom serviço, o Banco do Brasil tem qualidade mas o atendimento, a operação que o BB tem é muito ruim muito ruim Quem sabe esse presidente aí vem com tudo, né Eu gostei a princípio do nome Eu gostei a princípio do nome pelo que ele fez com o HSBC com o trabalho que ele tinha lá e não queria que fosse outro do governo Eu não queria que fosse, por exemplo, um presidente aí da Caixa Econômica Não queria que fosse ele que viesse pro BB, não Tomara que seja esse André Brandão mesmo e quem sabe ele consiga, né, reformular o BB no novo que é o que nós estamos esperando Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho